Olá, que Deus abençoe a todos poderosamente, teu bispo está aqui chegando de uma missão, amém? Hoje, domingo, nós vamos realizar a poderosa oração com a rosa. Tem muitas pessoas perguntando, bispo, a rosa para a quebra da maldição sentimental, dá tempo, eu consegui hoje, a quem vai conseguir amanhã, dá sim, amém? Até sexta-feira, essa rosa tem que estar aí, tá bom? Quem conseguir amanhã, melhor ainda, nós estaremos nos preparando para amanhã, amanhã nós vamos estar aqui com todos vocês, numa live toda especial, nós já estamos preparando a sua certidão, sua certidão de casamento da fé, para você que é solteira, viúva, desquitada, nós vamos lhe entregar a você, aleluia, que já tem alguém, está lutando por alguém, bispo, já sou casada, bispo, estou lutando por uma pessoa amada, então essa sextidão é para você também, amanhã, na parte da manhã, nós vamos preparar o grupo, aonde nós vamos, é o grupo Eu Serei Feliz no Amor, e só vai participar desse grupo quem quer a bênção de Deus na vida sentimental, quem quer fazer a diferença na vida amorosa, no amor, você reconhece que precisa de ajuda, precisa de conselho, de aconselhamento, de ensinamento, você, há muitas pessoas novas que dizem assim, bispo, eu preciso, sabe, me preparar para o meu amado, me preparar, é isso que o Espírito Santo, ele vai fazer na sua vida, eu queria estar muito aqui com vocês, fazendo a nossa live aqui, aqui pessoalmente, mas não foi possível, mas estou aqui para realizar uma oração, amém, e para determinar que tem coisas grandes, grande, 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 chegando para a sua vida amorosa, sua vida sentimental, quem não escreveu ainda, já escreva aqui embaixo nos comentários, escreva aqui o seu primeiro nome, escreve o seu nomezinho, e do lado, eu quero que você escreva, eu serei feliz no amor, escreva aqui nos comentários, eu serei feliz no amor, Deus está preparando uma grande bênção, uma grande vitória para a sua vida, tenho certeza que aquele que te prometeu, é fiel para cumprir, as coisas de Deus, elas não acontecem nem antes, e nem depois, é na hora certa, amém, nós vamos agora realizar uma oração especial com a Rosa, quem já tem a Rosa, já pega ela aí agora, pegue a Rosa aí agora, vamos orar com essa Rosa, você vai passar a Rosa aí na sua casa, amém, diga assim comigo, feche os olhos, se aproxime aqui do seu celular, pode pegar peça de roupa, fotografia, meu Deus, em nome do Senhor Jesus, nós realizamos a oração da quebra das amarras com a Rosa, a Rosa, a Rosa consagrada, o Senhor disse, eu sou a Rosa de Saron, o lírio dos vales, meu Deus, assim como o Senhor levou sobre si as nossas dores, maldições, que o Senhor venha levar, meu Deus, toda a maldição da vida amorosa, da vida sentimental dessa pessoa, quebra, meu Deus, todos os levantes do inimigo, aonde, meu Deus, passar essa rosa, que passe ali o teu poder, para quebrar, meu Deus, toda a seta mandada, toda a carga negativa, toda a obra das trevas, eu ordeno, meu Deus, que todo o mal, em nome de Jesus, sim, e não volte nunca mais, aleluia, levante para os céus as suas mãos, meu Deus, consagre e abençoa, essa certidão de casamento, o grupo, meu Deus, que haja muitos testemunhos, muitos milagres, meu Deus, meu Pai, eu tenho certeza que, quando essa pessoa, tiver em posse, meu Deus, dessa certidão de casamento, da fé, o teu nome será glorificado, Senhor, o Senhor vai trazer a existência ao que não existe, acalma esse coração, tranquiliza o coração dessa moça, desse rapaz, dessa pessoa que está em busca do amor, da felicidade, que o Senhor venha fazer um grande milagre, meu Deus, que a obra do Senhor seja feita, em nome do Pai, do Filho, e do Espírito Santo, e você que crê, diga amém, diga glória a Deus, respira fundo, nós estamos, no mês da restituição, viu, muita gente, já imprimiu a folha, já fez o pedido, coloque a foto da pessoa amada, atrás da folha, escreva o nome da família, também atrás da folha, tem testemunho grande, chegando aí, amém, para fechar com chave de ouro, a nossa live, escreva aqui embaixo, nos comentários, meu testemunho, será lindo, amém, glória a Deus, estou aqui, para cumprir o nosso propósito, a nossa rotina de oração, pela vida sentimental, tá bom, eu bispo Vinícius, teu bispo te ama, serei profeta, na sua vida sentimental, e quero desejar também, um feliz, dia, das mães, para todas as mamães, que você seja, muito abençoada, que você receba a bênção, de Deus, na sua vida, no seu lar, tá bom, um forte abraço, e amanhã estaremos, com todos vocês, se assim Deus nos permitir, que Jeová Rafa te abençoe.